Primeiramente um bom dia a todos, só tenho a agradecer a Karina, Pupo, Guilherme pela força que deram para nós, pela garra que foi ter levado nós para a Polônia e só tenho a agradecer de tudo, ter levado nós, ter confiado em nós e sem palavras, tenho que falar para eles, muito feliz por ter viajado, um sonho ter ido para a Polônia, um sonho ter representado a seleção brasileira e gostei demais de ter ido lá. E tenho a agradecer também a todos que me apoiaram a estar aqui, que me ajudaram a estar aqui também. Eu passo a palavra ao Darlan, que foi o chuteiro de ouro, não foi? Primeiramente, bom dia a todos, queria agradecer a presença de todos, o presidente Stavon Buarque, e quero dizer que eu fiquei muito feliz de estar representando o Brasil lá na Polônia, fiquei também muito feliz de estar recebendo o prêmio de melhor jogador da competição e mais ou menos é isso que eu tenho para falar só, só um agradecimento mesmo. É isso aí, não precisa mais do que isso.